Bora mais um ano E meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra E meu planeta, adeus, fugiremos nós dois pra cá de Noé Olha bem, meu amor, é o final da audicéia terrestre Sorradão e você será Joga, abraça e via, bim Eva, o nosso amor Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva, me abraça pelo espaço de um instante Eva, me gobre com teu corpo e me dá Cabelo, isso E a força pra viver E voando bem alto Eva, me gobre com teu corpo e me dá Sozinho com você E pelo espaço de um instante Eva, afinal não há nada mal Eva Tudo começou há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais Tudo começou há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais O coração ficou Lembrança de nós Como ferida aberta Como tatuagem Comi lá Mil e uma noites de amor com você Na praia, no bar, no parão apagar Um moinho abandonado Numa grande altação Lá em role Faz de tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Carnaval 2020 É com a presença elétrica Começou no Baneirão Baneirão Tissurano Tudo começou há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais Tudo começou há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais No coração ficou Lembrança de nós dois Como ferida aberta Como tatuagem Comi lá Mil e uma noites de amor com você Na praia, no bar, no parão apagar No moinho abandonado Numa grande altação Lá em Hollywood Faz de tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Pensado isso aqui Roberto Mortos Matias e Plagamento Joga pra cima Bapá É Carnaval 2020 Chiclete Chiclete Vendo chiclete Vendo chiclete Chiclete Vendo chiclete Vendo chiclete Chiclete Chiclete, quero chiclete Quero chiclete, quero chiclete Quero chiclete, quero chiclete Quero chiclete, quero chiclete Chiclete, quero chiclete Chiclete, quero chiclete, quero chiclete Chiclete pra grudar no seu ouvido Chiclete pra tocar no coração Chiclete na boca pra mim é vício Chiclete pra pegar a barradão Chiclete sem banana é prejuízo Chiclete que acelera, força pra chão Chiclete sem banana Alô galera aqui, apresentação Não é lampada, não é Não é berê, não é Sabe qual é, qual é Presença elétrica aqui Lampada não é, não é berê, não é Sabe qual é, qual é Chiclete Chiclete Joga pra cima Carabal 2020, presença elétrica Joga pra cima Bora mais uma Chama de quê? Taca, 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 taca Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrado Tá quebrando cabeça E aí, admite aí Tá com saudade Sabe que você ainda me ama Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama E aí, cita, menina Sabe que tu quer provar na minha cama Oh, dedo de aço Chama é o rei Yeah E aí, para de se engatar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Admite, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Bota aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem e volta aqui pro seu nego E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que cê quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que cê quer voltar pra minha cama Mas melhor se você não mexeu Chama aí, chama aí Chama, chama, chama Chama, chama Chama Carnaval 2020 Tchau, princesa elétrica Tchau, princesa elétrica Você teme no coelho e tá chorando É água com açúcar, ô, 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 meu amor E se eu te falar que a água acabou E o açúcar que tem é só Pro meu amor Oh, 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 ô E com esse lençol Chama Você sozinho e com o sol Por que que a gente não se amarrar Um do outro e dar o pó E se você quer desistir Mas eu tenho uma opção melhor E sabe disso aí Antes de desistir Por favor Venha tão, meu por favor E você vai embora Você vai embora E diz que não tem Antes disso Um beijo meu Um beijo meu E que tô com ele pra chorar Tchau, 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 tchau E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só Pro meu amor Tchau, 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 tchau E com esse lençol E com esse lençol Eu sozinho e você só Não quer que a gente não se amarrar Um ao trilhar o não Sei que você quer desistir É uma loção melhor Chama Badeirão Antes de desistir, amor Que tal, meu por favor Se você me entrega para o Baibão e diz que não deu Antes de soprova um beijo meu Só um beijo meu Desistir, amor Que tal, meu por favor Que elas até me mais sonando a mim Mas antes de soprova um beijo meu Oh, pegado, pegado Oh, chamar a botada Que é caravão do rio meu Galera de Assunção com nós Estou louco na noite Carnaval nós vamos falar É pra bater, pra bater no planeta Joga pra cima Chama o rabo Chama, 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 chama Joga pra cima Camilo raçadinho Estilo Ronaldinho Camilo pitado Camilo embaraçado Sem caracolado Hasta party Tudo é Camilo embaraçado Sem caracolado Hasta party Rock'n'Roll Tranquilidade na cabeça Aiê É do cabelo raiz É da cabeça Fazer a mão Fazer o som É do cabelo raiz É da cabeça Fazer a mão Fazer o som Qual é a tua, meu rei? Eu só quero passar Bote a mão na cabeça E deixa o corpo rolar Eu só quero passar Bote a mão na cabeça E deixa o corpo rolar Eu quero ver um índio Cantando A sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais Eu quero ver um índio Cantando Fumando o cachimbo Tá paz A sua Bimaxi, Bimaxi Só percussa Só percussão Só percussa Ai Essa é a letra Diferenciada 2020 no Carnaval É pra bater no paredão É pra bater no paredão Chama Chama Joga pra cima, dona B É pra bater no paredão É pra bater no paredão No carnaval Dois mil e vinte Aê Se você não me disser A verdade Não tem como eu te aceitar E a metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Me deixo livre pra viver Bora patrão, bora patrão Eu não prometo Se será A oração vai se caprizar E uma hora ele vai te esquecer Será medo de te machucar Já tenho meu perdão Daí será Do que? Yeah! Só quero que você seja feliz Com o sangue Quando não tem saudade Até a minha noite, pai Com o sangue Quando você vê que eu estou E não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com o sangue É isso, gente É isso, gente Se você não me disser A verdade Não tem como eu te acudar Por metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se caprizar E uma hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Daí esperando o quê? Só quero que você seja feliz E quando tem saudade Por dormir E quando perceber que eu vou E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é o fim Com o sangue Só quero que você seja feliz Oh, 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 oh Quando dessa idade for dormir Oh, 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 oh Quando perceber que eu estou Não vai achar um outro amor Tem que aceitar que é assim Oh, oh, oh Joga pra cima É pra bater no paredão Joga o bracinho pra cima Bate na palma, na mão Como é que diz? Joga o bracinho pra cima Bate na palma, na mão Chama na bota Carnaval 2020 Presença elétrica Eu sei que você Não ama mais ninguém Que nem quer amar Amor do jeito que tá Seu coração não machucar demais Não acredita no amor Só te peço ainda mais uma vez Me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Não é isso que vai ser feliz Chama a mesura 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 O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde conta a passarada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde conta a passarada